Nesse vídeo eu vou te mostrar 12 lendas assustadoras do folclore brasileiro. Você vai conhecer um monstro que parece até o devorador de mentes da série Stranger Things. E também vai descobrir que tivemos uma bruxa muito famosa aqui no Brasil. Então já se inscreve no canal, compartilhe com aquele amigo que morre de medo de histórias de terror. Você sabe como não ser atacado pela mula sem cabeça? A lenda da mula sem cabeça diz que a mulher casada que se apaixona por um padre é amaldiçoada com a triste sina de se transformar em um animal quase negro que solta fogo pelas ventas e tem que correr por sete cidades toda noite de quinta pra sexta-feira. A mula sem cabeça não tem cabeça, mas relincha. Tem fogo no lugar da cabeça e no rago. Suas patadas são mortais e vêm acompanhadas de barulhos de ferro sendo arrastados. Ninguém detém o seu galope e ela costuma matar a coisa e qualquer um que lhe apareça pela frente. Ainda mais se aparecer mostrando os dentes ou as unhas. Isso porque ela se alimenta dessas duas partes do corpo humano. Então nunca chegue perto dela mostrando as suas unhas ou os dentes. Isso se quiser sair ilícito. Você sabia que se ferir um lobisomem pode ajudá-lo a quebrar o encanto? Mas tome cuidado para não se sujar no sangue dele ou você se transformará no próximo lobisomem. A lenda do lobisomem conta que ele é o oitavo filho de uma mulher que já teve sete filhas. Mas há versões que dizem que ele é o sétimo filho. Ao completar 13 anos, esse menino sai em uma noite de sexta-feira buscando por um lugar onde um jumento tenha se sujado. Então o menino tira sua roupa, faz sete nois em toda ela e se esfrega naquele chão. Assim ele se torna o lobisomem. Para desencantá-lo basta o menor ferimento que cause sangue ou bala que esteja juntada com cera de vela que ardeu em três missas de domingo ou na missa do galo na meia noite de Natal. Você sabe como se livrar do ataque do boitatá? A tradução mais correta para o termo boitatá é cobra de fogo ou fogo de cobra. Frequentemente associada a uma cobra transparente que irradia uma luz muito forte dentro da noite. Alimenta-se somente dos olhos de suas vítimas. Por isso seu corpo transparente é cheio de olhos que brilham para aterrorizar suas vítimas. Alguns dizem que ela pode se transformar em um pedaço de pau flamejante e castigar quem destrói as matas. Que é protetora dos campos e das reservas naturais. Quem encontrar a boitatá pode até ficar cego. Quando alguém a encontrar deve ficar parado, sem fazer barulho, de olhos fechados, apertados e sem respirar até ela ir embora. Caso contrário, ficará cego ou louco. Isso se não for devorado. Cabeça errante. Essa é uma lenda que tem três versões. Mas aqui eu vou te contar a que circula em Pernambuco. Conta-se que havia um menino que passava todos os dias pela mesma estrada. E sempre dava de cara com uma caveira que ali ficava. Então o menino dava uma chibatada na caveira sem dó. Um dia a caveira deixou seu corpo na estrada e foi só com a sua cabeça se queixar a mãe do menino. Contou com uma voz muito fanhosa o que o garoto fazia. E ameaçou acertá-lo com um pau no nariz se ele voltasse a incomodá-lo. A mãe tratou de ordenar ao filho que nunca mais mexesse com a cabeça errante. E foi assim que a lenda se espalhou. Cabra cabriola. É uma espécie de bicho papão. Um monstro horrível de cara grande e dentes muito agudos. Que bota fogo pelos olhos, narinas e boca. Ele entra nas casas das crianças travessas que estão sozinhas à noite para devorá-las. Cucamanga. A cucamanga é uma espécie de lobisomem que tem algo diferente. Nas noites de sexta-feira sua cabeça se solta do corpo e sai voando pelos ares. Como se fosse uma bola de fogo. Causando pavor nas pessoas. É uma lenda conhecida especialmente no Pará e no Maranhão. Conta-se que antes de se transformar em um lobisomem. A cucamanga era uma mulher casada com um padre. Ou era a sétima filha de um casamento de padre com uma mulher. Para se livrar dessa maldição. A filha mais velha deve se tornar a madrinha de batismo da mais nova. O arranca-língua é um monstro gigantesco. Parecido com um macaco que mede quase 4 metros de altura. Ele ataca os ribonhos de gado e arranca apenas a língua dos animais. Deixando o resto do corpo intocável. Quem já viu o arranca-línguas. Conta que o bicho cabeludo, apelidado de King Kong goiano. Tem a voz panhosa e a cara chata. E ataca a boiada durante a noite. Na primeira metade do século XX. Toda a imprensa de Goiás, de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Noticiou os ataques do arranca-línguas. Inclusive com depoimentos de muitos fazendeiros. Tempos depois descobriram que o que estava matando o gado. Era uma doença chamada febre afetosa. Que destruía o tecido da língua dos bois. E por isso ela caía como se tivesse sido arrancada. No entanto, há quem diga que o arranca-línguas permanece por aí. Atrás de novas vítimas. Você sabe como se livrar de um ataque de um capelobo? O capelobo é um animal fantástico. Normalmente descrito como um humanoide com cabeça de anta ou tamanduá. Tem estatura aproximada de 2 metros. Patas redondas e pelos por todo o corpo. Em algumas regiões, ele é descrito como uma pata só. Cuja sola é um casco que parece um fundo de garrafa. Lembrando outro mito do folclore que é o pé de garrafa. O capelobo se alimenta de cães e gatos. Principalmente os que acabaram de nascer. Emite sons assustadores, como gritos. E quando ataca alguém, lhe dá um abraço muito forte. Então fura o crânio e suga toda a massa cefálica de sua vítima. Com seu longo focinho. Ataca também os caçadores, matando-os e bebendo o sangue de suas vítimas. Cavalo fantasma. Mais conhecido no folclore fluminense, o cavalo fantasma é um ser que ninguém vê. Só conseguimos perceber sua presença pelas passadas firmes e quando observamos uma luz bem clara que acompanha o trote. Quanto mais ele se aproxima, mais clara fica sua luz. E mais forte o ruído de suas passadas. Causando um verdadeiro pavor em quem escuta. Essa alma penada mexe com os cavalos vivos. Fazendo-os ficarem zonzos como se estivessem embriagados. O bradador é um espírito de corpo seco. E lembra uma múmia. E sua ação se assemelha dos dementadores do universo Harry Potter. Ele cumpre o seu destino vagando pelo Brasil afora. Berrando sem parar. Gritos assustadores, quase insuportáveis aos ouvidos humanos. Também é chamado de bicho barulhento. E em muitos lugares está relacionado a lenda do corpo seco. Mas você sabe o que deve fazer se estiver no meio de uma floresta escutar o grito do bradador? Para descobrir o que fazer e salvar sua vida, assista ao vídeo completo lá no canal Vida Fabulosa. A figura da pisadeira veio para o Brasil através de Portugal. Aqui no Brasil, a pisadeira é conhecida como um demônio ou espírito mau. Que é responsável pelos piores pesadelos. A lenda descreve a pisadeira como uma mulher horrível e velha. De queixo virado para cima, olhos vermelhos e dentes esverdeados. Ela entra no quarto de sua vítima no meio da noite pelo buraco da fechadura. E sobe no estômago da pessoa. Por causa do seu peso, a vítima começa a sufocar e não consegue nem gritar. Só acorda quando ela vai embora. Essa lenda é muito associada ao fenômeno da paralisia do sono. Você já passou por isso? De acordar no meio da noite sem conseguir se mexer? Lá no meu canal Vida Fabulosa tem um vídeo que relaciona a paralisia do sono com a lenda da pisadeira. Você sabe o que usar para afastar uma bruxa? No imaginário popular, a bruxa é uma velha alta, magra, de nariz pontudo, enrugado, horrorosa, coberta de trapos, sinistra e misteriosa. Conta-se que para afastar uma bruxa era preciso colocar na porta do quarto uma cruz feita com palhas bentas do domingo de ramos ou uma lâmina virgem, escondida, pois as bruxas fugiam de lâminas de aço. Também era colocada uma camada de sal na soleira da porta, pois a bruxa não podia chegar perto do sal, assim como do mar sagrado, pois suas forças se anulavam. Na igreja deixava-se o missal aberto e ela não conseguia sair da igreja enquanto o missal não fosse fechado. Você sabia que aqui no Brasil tivemos uma bruxa muito famosa que atuava no centro do Rio de Janeiro? Confira no vídeo que eu vou deixar na descrição. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri